Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Somos Harry e Larry, com energia a cor da pele O trabalho a ser feito, vou contar quem vai fazer Nada é tão grande ou pequeno demais, que os profissionais não possam fazer São divertidos práticos, Harry e Larry São divertidos práticos, Harry e Larry Harry e Larry Harry e Larry, profissionais que nos ajudam Ah! Olá, coelhinhos! Eu estava olhando dentro da minha caixa de fantasias e maravilhas A gente encontra um monte de surpresas dentro dela Como? Esse chapéu é engraçado e um apito! Oi, Harry! Oi, Harry! Oi! Opa, opa! É meu amigo Larry Oi, Larry! Perna! 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 O que o Larry está tentando dizer? Que você tem duas pernas? Eu também tenho duas pernas Igual a você Perna! Perna! O que tem a perna? Perna! Ai! Perna! Ai! Ah! Perna! Ai! Ah! A perna dói! Talvez a perna do Larry esteja doendo Você machucou sua perna, Larry? Ah! Dói! Dói! Ah! Está doendo! Eu sinto muito pela sua perna Nós temos que ajudar o nosso amigo Larry Parece que ele tem um arranhão na perna E eu não sei como fazer melhorar Ah! Espera um pouco Quem será que faz a gente melhorar? Já sei! Já sei! Vamos olhar na minha caixa de fantasias e maravilhas Dá... Dá pra achar tudo o que a gente quiser lá dentro Talvez tenha roupa de uma profissão Que tem tudo a ver com fazer a gente melhorar Ha! Ah! 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 Um chapéu fofinho branco Que tipo de pessoa usaria esse uniforme? Isso aí! Ah! Ah! Um confeiteiro! Será que um confeiteiro pode ajudar o Larry a melhorar? Confeiteiro não! Confeiteiro não! Tem razão, Larry! Confeiteiros não curam as pessoas Confeiteiros assam bolos Aham! Nham, nham, nham! Ah! Hum! O que mais tem aqui? Uh! Uma saia rosa fofinha! Ah! Ela é tão bonita! Isso é de uma bailarina! Uma bailarina pode ajudar o Larry a melhorar? Bailarina não! Bailarina não! Acertou de novo, Larry! Bailarinas não curam pessoas Elas dançam! Ha-ha! 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 Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hum! Eu já vi um desses antes! Vamos entrar na caixa de fantasias e maravilhas Pra descobrir quem usa isso E fui! Olha pra mim, eu sou um médico O que os médicos fazem? Doutor Coelho, já chegou afiado Pra curar sua gripe, eu resfriado Estetoscópio, já leca o branquinho Se estiver doente, entre rapidinho Trabalho todo dia, então pode brincar Com meu jeitinho eu vou te ajudar Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou Está dodói? Tudo bem! Faça um curativo em você também Tome um xarope bem docinho Vá pra cama e você melhora rapidinho Trabalho todo dia, então pode brincar Com meu jeitinho eu vou te ajudar Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou Trabalho todo dia, então pode brincar Com meu jeitinho eu vou te ajudar Com meu jeitinho eu vou te ajudar Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou Médico! Um curativo! Os médicos usam curativos pra cobrir cortes e arranhões Até que eles melhorem Ei! É do que o Larry precisa Eu posso ser um médico e ajudar o Larry Larry! 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 Cadê você? Larry! Ah! Já dói! Já dói! Eu sei que a sua perna dói Larry! E já sei como te ajudar Eu posso fingir que sou um médico Médicos ajudam as pessoas a melhorar Médico! Médico! Isso mesmo! E eu tenho a coisa certa pra você Um curativo Curativo! Curativo! Aham! Vou colocar o curativo no seu arranhão Desse jeito Foi exatamente o que o médico mandou Já se sente melhor, Larry? Melhor! Melhor! Aham! 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 Larry! Você está me deixando tonto! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Dr. Harry! E aí E aí E aí Olá, coelhinhos! Vocês sabem o que meu amigo Larry e eu estamos fazendo? Nós estamos olhando as estrelas! 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 Aquilo são estrelas, Larry! E aquela é a lua! Uau! Vai, lua! Vai, lua! Vai, lua? O que o Larry está tentando dizer? Vai, lua! Vai, lua! Ah! Ei! Já sei! O Larry quer ir até a lua! Vai, lua! Vai, lua! Você está bem, Larry? Vai, lua! Vai, lua! Quem pode te ajudar a chegar até a lua? Quem? Ah! Vamos olhar para a caixa de fantasias e maravilhas! Talvez tenha a fantasia de alguém que pode ajudar! O que será que temos aqui? É um capacete! É duro! Quem usa isso? Já sei! Um jogador de futebol americano! Vocês acham que os jogadores de futebol americano vão até a lua? Futebol não! Futebol não! Tem razão, Larry! Os jogadores de futebol americano não vão até a lua! Eles jogam futebol americano! O que mais tem aqui? Isso também é um capacete! E também é duro! Mas esse aqui é amarelo! Quem usa isso? Ah! Eu já sei! Um construtor! Isso ajuda a proteger a cabeça! Um construtor pode ajudar o Larry a chegar até a lua? Construtor não! Construtor não! Isso mesmo, Larry! Construtores constroem coisas! E também faz um som legal! Eu já vi isso antes! Vamos entrar na caixa de fantasias e maravilhas pra descobrir quem usa isso! E foi! Olha pra mim! Eu sou um astronauta! Mas o que um astronauta faz? Ha! Com meu capacete eu vou caminhar! Por onde ninguém jamais pisou! O tanque de ar está no lugar! Capitão Harry, seu foguete lançou! Trabalho todo dia, então pode brincar! Com meu jeitinho eu vou te ajudar! Precisa de ajuda? Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou! Pelo telescópio eu vejo sim! Estrelas, planetas, todos pra mim! A nove está pronta! A nove está pronta, aguenta, coração! 3, 2, 1, 0, ignição! Trabalho todo dia, então pode brincar! Com meu jeitinho eu vou te ajudar! Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou! Trabalho todo dia, então pode brincar! Com meu jeitinho eu vou te ajudar! Precisa de ajuda? Então aqui estou! É só chamar por mim que eu vou! Astronauta! Uma nave espacial viaja pelo espaço! Ei! É disso que o Larry precisa! Eu posso ser um astronauta e ajudar o Larry a ir pra Lua! Vou lá contar pra ele! Vai, Lua! Vai, Lua! Larry! Olha pra mim! Eu sou um astronauta! E você sabe o que os astronautas fazem? Vai, Lua! Vai, Lua! Isso mesmo! E você sabe como eles chegam até a Lua? Como? Como? Numa nave espacial! Como essa! Só que muito maior! Nave! Nave! Uhum! E eles voam numa nave espacial e sobem até chegar à Lua! Vai, Lua! Vai, Lua! Sim, Larry! Mas nós temos que ser um pouco mais velhos pra isso! Até lá, vamos fingir que vamos à Lua! Você está pronto, Larry? Vamos apertar os cintos! Vamos fazer uma contagem regressiva pra Lua! Cinco, quatro, três, dois, um... Aaaaaa! Ignição! Ai, Lua! Opa, opa! Aaaaaa! 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Você gosta do Google? Clique aqui para ver mais Clique aqui para ser seus amigos para sempre